Olá pessoal, tudo bem? Olá Selima, nesse lugar encantador que estou aqui mais uma vez aqui no Jardim Botânico em Recife levando aí mais uma sacada quântica para você, tá bom? Então a sacada de hoje é a seguinte A nossa motivação interior para a mudança é o primeiro passo a ser dado Depois disso, sair do padrão de resistência e reclamação e entrarmos na vibração da gratidão muda o nosso cenário interior e muda o mundo É muito importante, a partir de agora, a gente ter clareza de que o mundo é uma resposta a nós mesmos E que o seu padrão predominante, ou seja, o seu estado predominante de ser Ele vai exatamente criar as condições para que você atraia para você situações favoráveis ou situações desfavoráveis Portanto, quando você estiver vivendo alguma situação desfavorável, ao invés de reclamar do mundo Olhe para você, uma dica bem simples Olhe para você e perceba o seu estado vibracional predominante Hoje, quando eu ando, se eu der uma topada, eu observo como é que está a minha mente Porque normalmente eu observo quando dou uma topada, eu estou distraído Eu não estou ali no presente, estou pensando em alguma coisa Entendo? Determine, tropeço Porque eu não estou ali, não estou prestando atenção ao caminho Entendeu? Então se você se acidenta, se você acontece qualquer coisa Observe o seu estado dominante Porque a partir daí você vai começar a fazer correlações Com o que está acontecendo fora de você e o seu estado de ser predominante Então isso vai ser uma pista para que você saia do estado de reclamação E veja os desafios, as topadas, os acidentes, seja lá o que for Que aconteça com você Com a oportunidade de você melhorar a sua vibração interna E uma das formas mais poderosas de melhorar, de elevar a nossa vibração interna É a gente acordar o dia já agradecendo Olha, tem tanta coisa para você agradecer Você vai tomar um copo d'água? Imagina se não tivesse água Como seria se não tivesse água para beber? Agradece tomando um copo d'água Você acordou, deu aquela respirada Então agradece o ar puro que você tem Seja lá o que for Aí depois você olha para o sol, agradece ao sol A noite agradece a lua, então tem tanta coisa para você agradecer Ao alimento que você está colocando Você tem disponível para você no dia a dia Tem tanta gente aí passando nesse estado Se você tem um simples prato de comida já é algo para você agradecer E esse estado de gratidão Esse estado de gratidão Ele vai gerar uma comunicação direta com as suas células Então o cientista que está exatamente estudando isso aí A ciência da felicidade, mostrando o quanto agradecer Muda o nosso estado vibratório Muda o comportamento celular Afeta o nosso sistema imunológico Fazendo com que ele se fortaleça Fortalece o nosso sistema endócrino Fortalece o nosso sistema nervoso Ou seja, nós criamos um Ou seja, uma estrutura Onde nós nos conectamos ao nosso poder pessoal E nós nos conectamos à nossa própria inteligência do nosso corpo De nos defender naturalmente Nosso corpo é uma sabedoria profunda Então se você colabora com ele Saindo da reclamação para gratidão Isso vai certamente impactar positivamente a sua vida E levar você para um próximo nível Teste isso aí e depois me conta, tá bom? Deixe o seu comentário Se você gostou, curte isso aí Nos acompanhe lá no nosso podcast O Quantumcast, tá? E você também poderá acessar o nosso site Portal Saúde Portal Saúde Quantum Quantum com M de Maria no final .com.br Para que você possa acompanhar um pouco mais do nosso trabalho Ver os nossos livros, DVDs também Se você quiser participar de algum trabalho Para se aprofundar mais conosco Será um imenso prazer Então um grande abraço E amanhã temos uma nova sacada quântica para você Tchau, tchau Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer Se você quer aprofundar esses conhecimentos E despertar o seu poder natural de autocura E transformação em seu criador consciente Da sua própria realidade Clique agora mesmo no link aqui no vídeo Ou na descrição E reserve já o seu lugar Para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente Clique no link e se inscreva agora Para descobrir as chaves Para criar conscientemente A realidade que você deseja